Em São Paulo, tradição em morar bem é poder viver a poucos passos de um parque. Já morar entre dois dos melhores parques da cidade é um raro privilégio para poucos. Mas isto agora é possível. A Diálogo Engenharia, uma empresa que há mais de 30 anos vem concretizando sonhos e se tornando referência de qualidade, apresenta o Vereda São Paulo. Integrante de uma linha de empreendimentos de sucesso com três suítes, ótima localização e alto padrão em conforto e lazer, o novo Vereda São Paulo surge em uma tranquila rua residencial localizada entre os bairros nobres da Aclimação, Vila Mariana, Ipiranga e Cambuci. Um excelente endereço entre o Parque da Aclimação e o Parque da Independência. Próximo de ótimas opções gastronômicas, colégios tradicionais, padarias, comércios e a minutos da Avenida Paulista. Uma região desejada, que combina com um projeto exclusivo, tem apenas uma torre em um terreno de 4.587 metros quadrados. Sua arquitetura contemporânea e o projeto de interiores assinados oferecem sofisticação e muito conforto. Já as áreas de lazer são uma agradável surpresa para a sua família, com ambientes espaçosos para vocês aproveitarem todos os momentos do dia. O apartamento é o melhor da região. São três suítes com depósito privativo, terraço com churrasqueira e duas ou três vagas de garagem determinadas. Ou seja, mais conforto, espaço e bom gosto para a sua vida. Este é o novo Vereda São Paulo da Diálogo. Sua nova tradição em morar bem entre os parques da Aclimação e da Independência. Rua Gama Cerqueira 505